Isso não é um macarrão, mas parece. É feito de abobrinha. Seria uma salada em formato de macarrão? Receita leve. Eu como nos dias quentes ou quando não tô com muita fome. Então, que eu não! Primeiro, a gente precisa de um ralador. Nesse formato. Aqui eu vou usar duas abobrinhas. E depois de passar elas no ralador, as tiras ficam nesse formato assim. Se liga na quantidade que me rendeu. Agora, pra fazer o molho, a gente vai utilizar abacate. Tipo fazer uma maionese de abacate, bota fé. Fazer receitas cruas como essa pode ser muito simples. Você só precisa ter mais conhecimento sobre a culinária com ingredientes naturais. E no nosso curso Toda Natural, nós vamos ensinar você a cozinhar de forma equilibrada. Com alimentos naturais que você tem aí na sua casa. E tudo sem perder os melhores sabores e texturas. Lá você vai ter diversas aulas, apostila completa, 3 e-books de apoio. Aula de planejamento alimentar semanal, marmitas e muito mais. Então já aproveita que tem um desconto limitado de 20%. E agora você já pode virar nosso aluno. O link tá na bio. Então junta a maionese de abacate no macarrão. Mais os tomates cereja. Tura tudo, enfeita e já era. Receita linda pro seu dia. Mais aquele salve e um forte abraço. Beijo.